Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando. Hoje é dia 22 de novembro de 2020, daqui a pouquinho, às 21h. Fui que horas são agora, domingão, hoje, até a nossa live. Na descrição vocês vão encontrar o link para esta matéria. Agora são 19h04, daqui a pouquinho, às 21h, a nossa live. Vamos falar sobre tudo o que aconteceu durante a semana, inclusive envolvendo o caso lá do Carrefour, beleza? Vamos à matéria, gente. Olha, eu vou dizer uma coisa, cara. Bolsonaro é o cara, mano. É o cara. Escuta essa aqui, ó. Bolsonaro esbanja prestígio internacional e acerta com Putin a liberdade para o motorista Robinson. Vocês lembram do motorista Robinson? Aquele motorista do jogador de futebol, né? O malandro do jogador de futebol colocou o cara numa furada e, ó, vazou depois? Pois é. Presta atenção aqui, ó. Se inscreve aí, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária. Curte o nosso canal, goste do nosso trabalho. Seja um colaborador e um apoiador. Vamos embora, ó. O motorista Robinson Nascimento de Oliveira, de 48 anos, preso a um ano e oito meses, na unidade penal de Caxeira, na Rússia, está com os dias contados para sair da prisão. Graças ao pedido do presidente Jair Messias Bolsonaro ao líder daquele país, Vladimir Putin. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, viu? A esquerda deve estar assim, ó. É por isso que eu fui no UOL agora há pouco, procurei uma matéria, gente, uma, falando sobre esse assunto. Ninguém fala. Já era esperado que o pedido do presidente para a libertação do brasileiro fosse bem aceito pelo russo, uma vez que, dias antes, durante a reunião do Grupo Econômico Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, BRICS, Putin elogiou a postura de Bolsonaro no enfrentamento da pandemia e questões pessoais. O engraçado, gente, é que esse elogio do Putin lá, em vez de o pessoal ficar feliz aqui no Brasil, e falar, pô, Bolsonaro está, né? Não, não. O que teve de matéria pejorativa, com ilação e criticando e tentando trazer uma ideia distorcida dos fatos, gente, não está escrito. A nossa imprensa é uma mera... Eu ia dizer uma mer... Mas é uma meravilha. Uma merdavilha. Olha lá. Olha a fala do presidente Putin para o presidente Bolsonaro. Isso aqui, gente, se a gente tivesse uma mídia decente, os caras estavam exaltando. Não é puxando o saco, não. Errou, não esconde. Agora, cara, fez o trabalho direitinho? Para com essa palhaçada de vocês, de ficar... Olha o que o Putin falou, cara. O senhor expressou as melhores qualidades masculinas. Pronto, gente. Só essa frase aqui... Só essa frase aqui foi a parte mais alavancada da imprensa. Todo o resto do texto, a imprensa podre esqueceu. Só essa parte aqui já ficaram... Ai, putz, exalta a masculinidade de Bolsonaro. Ai, putz, esse discurso fascista é porque eu sou fascista. Vamos para a matéria, que é melhor. O senhor expressou as melhores qualidades masculinas e de determinação. O senhor foi buscar a solução de todas as questões, antes de tudo, na base dos interesses do seu povo, seu país, deixando para depois as soluções ligadas aos problemas de sua saúde pessoal. Isso é, para todos nós, um exemplo de relacionamento corajoso com o cumprimento de seu dever e a execução de suas obrigações. Na qualidade de chefe de Estado, disse Putin. Pronto, gente. Só pegaram aquelas primeiras palavrinhas que eu falei e foi tudo que a mídia viu. O resto aqui do texto, o elogio ao presidente Bolsonaro, o reconhecimento do trabalho do cara, todo esse resto aqui, a mídia esqueceu. Agora, ficaram felizes quando o Obama, né? O Obama elogiou o barbudo lá, o corrupto. Mas ficaram tristes quando o Obama foi lá e... Propineiro. Propineiro, né? Aí, até a Gleisi Hoffman, que balançou, como diz aqui no Nordeste, balançou os bagos do homem, quando tirou uma fotinha do lado dele, até ela agora depois foi xingar o cara. Bom, vamos lá, né? Afinal de contas, Putin é o cara, uma das maiores potências do mundo, né? Bom, vamos lá. Em outubro passado, o solícito presidente Jair Bolsonaro interferiu pessoalmente no caso de Oliveira e enviou uma carta ao presidente russo pedindo soltura do motorista. No documento, ele argumentou que o profissional de origem humilde cometeu o crime por total desconhecimento da regra local. A mensagem foi encaminhada a Moscou em mãos pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trad, PSD, e pela secretária de Negociações Bilaterais na Ásia, Pacífico e Rússia do Ministério das Relações Exteriores, Márcia Donner Abreu. Você vê que engraçado, né? A Gleisi e Dilma foram pra lá. Faz pouco tempo que elas embocaram pra lá, né? O estranho é que foram lá, ninguém sabe fazer o que, fuxicar, nem... Agora, ajudar o brasileiro que tava lá, eles não foram. Né? Não tiveram coragem. Bando de... Né? Enfim. Robson foi detido com um medicamento considerado ilegal na Rússia quando trabalhava para o jogador do Beijing... Eu não sei falar esse nome aqui, né? Beijinguan aqui, não sei, né? É ruso. É aqui, não sei falar. Fernando Lucas Martins, ele levava o remédio para o sogro do atleta, sem saber que era proibido na Rússia. Após a sinalização de Putin para a resolução do caso, a deputada federal Carla Zambelli, PSL, comemorou um fato pelo Twitter. Vitória após pedido do presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acertou a libertação de Robson, diz a época. O motorista está preso na Rússia há um ano e oito meses, acusado de tentar entrar com um remédio ilegal no país para o sogro do jogador, Fernando. Tá aqui, gente. A matéria. Você vê que interessante, né? Isso aqui, gente, se a gente fosse uma mídia bacana, uma mídia decente, honesta e imparcial, estava divulgando isso aqui. Gente, vocês não têm ideia? Isso aqui não é para qualquer um, não, fio. E outra, logo o Vladimir Putin, atendendo o pedido de um presente para soltar um camarada da cadeia, você está pensando que isso aqui é brinquedo? Mas não é qualquer um que tem essa moral, não. E Bolsonaro teve. Bolsonaro teve. Sabe o que eu acho da hora, gente? O que eu acho legal no presidente? O cara é humano, cara. É humano. É um presidente que ele governa para todos, mas observa um, se for necessário. Ele consegue enxergar o camarada lá. Você vê, o cara está lá preso. Foi preso. O safado do jogador de futebol pegou a família, picou a mula para a Espanha, se me falha a memória. Largou o cara lá sozinho. Abandonou o cara lá sozinho. O Bolsonaro não tinha nem que fazer nada. Eu me lembrei agora, gente. A gente foi no... Qual foi o presidente? Na época, quem era o presidente? Era Dilma? Era Dilma ou já era o Temer, gente? Aquele caso do... Meu Deus do céu. Aqueles dois brasileiros que morreram na Indonésia. Lá, lembram? Acho que foi... Era Dilma, né? Era Dilma. Dos traficantes lá. Dos caras que levaram drogas lá dentro do... Eu não estou lembrado se foi... Parece que foi dentro daqueles negócios de voar, né? É parapente que chama... Não, não é parapente. É outro nome lá que eu esqueci lá. Que eles levaram pra lá. Ausa Delta, parece. Parece que eles levaram droga ali e foram pegos lá. Um deles foi... E foram até... Foi até executado. Cadê a moral da Dilma? Se não me engano, foi a Dilma. Era a Dilma, se me falha a memória, né? Não conseguiram soltar o cara. Não conseguiram fazer o cara... Mas Bolsonaro com Putin... Conseguiu. Tem prestígio ou não tem, gente? Tem prestígio, cara. Nós temos hoje um dos maiores governantes da história. Não só do Brasil, mas pode dizer do mundo. Não é o maior do mundo, não é o melhor do mundo. Mas você pode colocar esse cara na... É porque, infelizmente, nós temos uma esquerda podre. Nós temos uma imprensa podre. Nós temos uma militância podre. Eu fico olhando a capacidade... É uma coisa que o presidente até fala. Que o Brasil tem tudo. Só não tem governantes honestos. Porque o Brasil tem tudo. A gente tem capacidade de ser uma potência econômica na questão de minério, na questão... Na questão do minério, na questão de agricultura, do agronegócio. Muitas coisas. A gente tem capacidade, gente. Isso é uma potência. Mas o que acontece no Brasil? Não pode. Porque governantes pilantras saqueiam, roubam. Governam para explorar o povo. Eu fico olhando, gente, a capacidade que a gente tem aqui de ter passado esse Covid-19 como um dos países mais, entre aspas, tranquilos. Tranquilos no sentido economicamente, se os governadores não tivessem agido da forma que agiram. Roubando, superfaturando o Covidão aí. Para um pouco e pensa, gente, nos bilhões de reais que foram corrompidos nesse Covidão. Tivessem sido investidos, injetados na nossa economia. O que não teria feito de diferença para o nosso país? Hoje nós temos um presidente, gente, que trabalha. O que é que a nossa mídia faz? Como eu mostrei para vocês, pegar só a primeira fase, as qualidades masculinas, que é a frase que o Putin usa para elogiar o Bolsonaro, e pronto, morreu ali o assunto. Só fica ali, ficaram ali o tempo inteiro. Você vai no UOL, você vai em outros ali, não tem outro assunto. O assunto é só esse. É triste você ver que a mídia está tão podre, tão podre, que ela deixa o essencial, o que pode mudar o Brasil, e tenta pegar o que não presta e jogar, distorcendo a realidade dos fatos. Essa é a nossa mídia. Depois fala assim, ah, porque o Bolsonaro envergonha lá fora. Ah, onde que o cara desse envergonha? Cara, é Vladimir Putin. Você não tem ideia de quem é esse cara elogiando o presidente Bolsonaro. Ele tem lá os seus defeitos. Tem lá o seu regime de mão fechada lá. Mas tem um detalhe, gente. Ele é o presidente de uma das maiores nações. É um dos que bate de frente com os Estados Unidos ali, ó. Pau a pau. Você vê o Bolsonaro ser elogiado do jeito que ele foi ter reconhecido as suas... E o importante aqui, ó. Cedeu. É para bater palma para esse presidente, que governa para todos. E se precisar ir atrás de um, ele vai. Ele vai. E o mais engraçado, gente, é que não tem holofotes não lá, ó, mirando nele. Se fosse o PT que estivesse no governo, isso tinha saído em tudo quanto é matéria do mundo. Porque os caras gostam de fazer as coisas para mostrar. O Bolsonaro gosta de trabalhar não para mostrar. Ele gosta de trabalhar porque é um cara trabalhador. Ele governa para o povo, não por causa dos holofotes, mas porque ele quer ver o melhor para o povo brasileiro. Então, parabéns, presidente. Seu cara, parabéns. Eu tenho certeza que a esquerda devia estar torcendo para o presidente não conseguir. Conseguiu. Fui, gente. Tchau. Obrigado.